Um tema que divide opiniões tem se tornado palco de debates quando se trata da saúde pública, o cigarro eletrônico. A venda é proibida no Brasil, mas, mesmo assim, ele ainda pode ser encontrado facilmente em lojas de artigos relacionados, como as tabacarias. Uma consulta pública foi aberta para ouvir o que a população tem a dizer a respeito do produto. Confira na reportagem do Ernst O'Hillian. O cigarro eletrônico se tornou comum, principalmente entre os mais jovens. O hábito de fumar nas ruas, em festas, no trabalho e até em instituições de ensino está cada vez mais presente no cotidiano. Por conter um formato diferente do cigarro tradicional, além de ser atraído pelo gosto artificial de frutas e outros sabores doces, o produto está cada vez mais popular. Mas ainda tem aqueles que não aderiram ao uso, como a estudante Lucila, que se diz incomodada até com o aroma do produto. Eu não uso e eu sou contra. Por quê? Porque faz muito mal à saúde e também prejudica o meio ambiente e a sociedade em si. A Sara trabalha como vendedora e também está no grupo das jovens que não fumam. Mas, para ela, não deveria haver proibição para quem quer fazer o uso do cigarro. Eu não consumo bebidas alcoólicas nem cigarro, nenhum tipo de vício. É questão minha mesmo, é questão de saúde também. Eu sou contra só se for menor de 18 anos. A partir de 18 anos, quem acha que pode, que não vai acarretar danos à sua saúde, eu não tenho nada contra. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu uma consulta pública para ouvir a população a respeito da regulamentação do cigarro eletrônico, também conhecido como vape ou pod, em território nacional. Interessados devem encaminhar opiniões e artigos científicos contrários ou favoráveis ao produto. A pesquisa tem duração de 60 dias e deve se encerrar em janeiro do ano que vem. A resolução de número 46, publicada em 2009 pelo órgão, já proíbe o comércio, importação e propaganda sobre quaisquer tipos de cigarros eletrônicos. A fiscalização fica a cargo da Vigilância Sanitária e do PROCON, que devem ser acionados em caso de denúncia pela venda do cigarro eletrônico em estabelecimentos, como explica o assessor especial do PROCON, Nuna Viana. Aqui no PROCON, a gente está trabalhando com denúncias. Quando há denúncias, o fiscal vai até o local, apreende o material, porque hoje é proibido, faz apreensão e notifica o comércio e notifica a Anvisa que aquele comércio estava vendendo. Esse é o trabalho que está sendo feito hoje. Em caso de reincidência, a Polícia Militar é comunicada e o comércio pode ser fechado. Apesar de haver a possibilidade de denúncia, não houve nenhum registro no ano de 2023, de acordo com o PROCON. Estes produtos ainda podem ser encontrados facilmente em estabelecimentos comerciais, podendo chegar, inclusive, às mãos de menores de idade. A resolução da Anvisa não foi baseada em nenhum estudo científico que comprove os malefícios ligados ao cigarro eletrônico, o que pode facilitar controvérsias. De acordo com o pneumologista Douglas Borges, já há estudos que comprovam os malefícios do vape devido às substâncias do composto. O cigarro eletrônico é tão lesivo, até mais lesivo que o cigarro comum, certo? Há uns 10 anos atrás, foi até questionado, foi até sugerido o início do uso do cigarro eletrônico para a cessação do tabagismo. Mas, com o passar dos tempos, comprovou-se que era tão lesivo quanto o cigarro normal, certo? E devido às substâncias químicas que constituem esse vape, que vocês falam, o cigarro eletrônico, os malefícios são até piores do que o cigarro comum. O médico relata que a frequência de pacientes atendidos por doenças causadas pelo consumo excessivo do produto é alta e se concentra em jovens de 16 a 25 anos. Os relatos mais comuns são tosse, cansaço, rouquidão e obstrução da passagem de ar pelos pulmões, que podem ser mais graves em pessoas com asma e rinite. Nos casos de maior gravidade, podem ser diagnosticados cânceres, como o da laringe, além de fibrose no pulmão, como detalhe o pneumologista. Uma sigla em inglês chama EVALI, que é uma inflamação difusa no pulmão, extremamente agressiva e difícil de tratar, que evolui para uma fibrose, o pulmão acaba ficando seco, rígido e perde a sua função. O tratamento de imediato seria um transplante de pulmão, mas isso extremamente complicado. Douglas acredita que a consulta pública realizada pela Anvisa deve levar à proibição definitiva do produto. Por outro lado, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, de Mato Grosso do Sul, propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta os processos de produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda do cigarro eletrônico. O texto ainda está em tramitação e deve passar por comissões antes de ser votado em plenário e sancionado pela Presidência da República, o que ainda não há previsão.